O esporte está se apequenando, isso mesmo, se tornando pequeno, pensando pequeno, agindo pequeno, jogando pequeno, enfim, né, eu acho que o esporte precisa ter uma mudança drástica. Eu fiz um levantamento aqui, torcedor, eu estou com os números aqui anotados, os últimos técnicos do esporte, o Jair Ventura, Humberto Lousa e do atual Gustavo Florentin. São números absolutamente absurdos. Eu acho que o torcedor não está mais ou menos em sintonia com o que o esporte é gigante. O esporte poderia perder de 10 a 0, de 20 a 0, mas se acovardar, jogar fechado contra um time do Ceará para não levar a goleada, sofrer o tempo todo. Aliás, eu acho que os últimos treinadores pregaram essa filosofia no esporte. Ah não, eu vou sofrer, 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 mas vou conseguir um empate. Cara, até hoje, não me sai de maneira nenhuma da cabeça aquele jogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez 27 ataques, ou seja, 27 chutes a gol contra nenhum do esporte. Eu não tenho os números do jogo contra a equipe do Ceará, mas só a posse de bola do Ceará, que foi mais de 65%, mostra superioridade. Agora, isso é hoje no esporte. Aliás, é nos últimos tempos, desde a chegada do Jair Ventura, que o esporte ficou pequeno. Começou a pensar pequeno, começou a pensar que é um time inferior aos outros. Enquanto o futebol cearense está pensando grande, pensando em ganhar jogos, em ser dominante, em amassar o adversário, em fazer bonito. Aqui o esporte fica sendo sparring nas cordas, levando pancada para conseguir um 0x0. E outra, eu recebi aqui do meu amigo Clélio Falcão, deixa eu ver se está aqui comigo ainda, está aqui comigo. Uma crônica do meu amigo Léo Medrado. Uma crônica, não é, um texto. Não sei se é no Instagram, ou se é no Facebook. Eu recebi só do meu amigo Clélio Falcão, que é torcedor do esporte. Aliás, é indignado com o que o esporte fez no jogo contra a equipe do Ceará. Torcedor, eu não sei se você lembra, ou se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver. O esporte encarou adversários na Copa do Brasil em 2008. E massacrou, o esporte meteu 3x1 no Internacional com um golaço na história do Duval. O esporte jogou contra o Vasco lá. Aí o Vasco pequeno, o Vasco era pequeno naquele tempo realmente, porque o esporte foi muito mais time. E veio o esporte se classificar aqui. O esporte decidiu com o Corinthians. São Paulo perdeu de 3x1, ganhou 2x0 aqui. Um esporte gigante. O esporte perdeu no Corinthians, mas perdeu jogando bola de 3x1. E fez um gol lá com o Enio, tem um gol que Carlinhos Bala disse que foi o gol do título. Eu vou analisar os números aqui e passar para vocês, porque eu hoje conversei com alguns amigos que são torcedores do esporte, da velha guarda, e eles não aceitam isso. Eles não aceitam o esporte jogar covarde. O termo é esse, jogar covarde. Ter uma filosofia covarde. Ter uma filosofia onde um empate com o Ceará... Aliás, a crônica do Ceará está tirando onda e com razão. Dizendo que era para ser um massacre. E era realmente para ser um massacre. Se não é o goleiro Maílson, era goleada. Enfim, a gente está pensando pequeno, mas a gente está agindo de forma pequena. E a gente está aí margando tudo isso. E algumas pessoas... O Léo até cita isso aqui. O Léo até diz que... O texto do Léo é heroísmo ou covardia. Parabéns, Léo, pelo seu texto aqui, tá? Eu vou ler o texto do Léo aqui, parte. Concordo com o que o Léo falou aqui. Já tinha pensado sobre isso e fiz uma análise dos números aqui que eu vou passar para vocês. Eu vou analisar essa situação do esporte porque... Se o esporte continuar pensando pequeno, ele vai parar em terceira divisão, quarta divisão. E o grande Leão do Norte, o grande esporte clube do Recife, campeão brasileiro de 87, campeão da Copa do Brasil de 2008, vice-campeão da Copa do Brasil de 89. Enfim, os títulos do esporte... Hoje é um time fraco, um time covarde, que só se defende e só toma pancada. Eu vou analisar tudo isso e aqui, galera, não é nenhuma crítica a ninguém que está à frente do esporte. São os últimos gestores do esporte que estão pregando essa filosofia de que o esporte é pequeno. Que o esporte vai jogar contra o Ceará. 50 jogadores na defesa, cara. Isso não existe, torcedor. Eu realmente concordo com a parte desses grandes torcedores do esporte, indignados com o que está acontecendo com o Leão. E você? Está satisfeito em ver o seu time sofrer, feito o esporte sofrer, contra o Ceará, cara? Pelo amor de Deus, hein? Bom, chega chegando no canal, já dá um like, um joinha, se inscreve se você não está inscrito. Se já está inscrito, muito obrigado. Ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo aí, para todo mundo ficar sabendo desses números que eu vou passar agora. Enfim, deixe seu comentário também, você pode concordar, pode não concordar comigo, não tem o menor problema, tá? A gente está aqui para dialogar, para aprender, isso é muito importante. Seja membro com apenas R$2,99 aqui do canal, você ajuda, né? O engajamento do canal ajuda o canal e também, claro, ganha prêmios. Olha, o Yuri Laurentino, o Danilo Silva está aqui, o Carlos Júnior, o Chico Baic, o Cleide Denaldo Santos, além do Cleide Denaldo, o Joab Jonathan, obrigado também, o Kelisson Silva, valeu, Jefferson Lins, Everaldo Muniz, pessoal que faz parte aqui do clube de membros do canal. Eu vou passar alguns lances aqui, cedidos pela TV Jornal, do jogo do esporte contra a equipe do Ceará. Eu não postei no vídeo anterior. É, o jogo do Ceará, porque o esporte não jogou. Aliás, eu até fiz uma análise aqui, alguns torcedores criticaram, Roberto, você falou do Ronaldo, papapá. Torcedor, não sei se o Ronaldo é tão sacrificado assim, mas vou respeitar com certeza a opinião de vocês, de que o esporte foi mal como um todo, a não ser o Maílson. O time foi um time covarde, um time que jogou pra trás, um time que jogou pra não ser goleado, não era nem pra não perder, pra não ser goleado com o Maílson fazendo milagres aí. Mas olha, o time do esporte pela escalação em si já disse o seguinte, ó, eu vou levar a pancada, eu vou sofrer. Tomara, reze os deuses pra que eu não leve uma goleada. Esse é o time do esporte. Com o Fábio Alemão, na dobra pela direita com o Ezequiel. O zagueiro, o Rafael Thierry e o Chico. A dobra na esquerda com o Luciano Juba e com o Sander. Os dois volantes, no caso o Ronaldo e o Blas Cáceres. O Everton Felipe e o louco do El Búfalo lá na frente. Esses jogadores que foram indicados pelo técnico Gustavo Florentino, apenas um jogador tem qualidade, que é o Blas Cáceres. O resto não joga na minha pelada, pra vocês terem ideia. Se raiva negra, é a raiva mesmo. O burro, ele só fica aplaudindo quem lança pra ele, mas ele não chega na bola. Vocês podem prestar atenção. Mas olha, o meu comentário é sobre o esporte vivendo uma situação vexatória, histórica, de se apequenar. Ou seja, se tornar pequeno. Esse é o termo aqui, eu vou ler inclusive na íntegra aqui. Tornar alguém ou si mesquinho, sem importância, mesquinhar, apoucar, ter a visão de apequenar, o papel. Enfim, tô lendo aqui basicamente pra você saber o que é apequenar. Ou seja, ficar pequeno. Mais ou menos é esse. O esporte trouxe o Jair Ventura. E o Jair Ventura passou pelo esporte. Olha os números do Jair Ventura, torcedor. O Jair Ventura comandou a equipe do esporte em 42 jogos. Sabe aquele sofrimento, né? Chegava lá, ganhava um jogo com uma bola, sei lá, os deuses do futebol botavam pra dentro. Mas era só pancada, era só pancada. Os goleiros se consagrando a defesa e só pancada. E tomem sofrimento. Os números do Jair Ventura, 42 jogos, 13 vitórias, 8 empates e 21 derrotas. 21 derrotas. Aí vem pro Louser. O Louser comandou o esporte em 22 jogos. 6 vitórias só. 8 empates e 8 derrotas. Aí vem o Gustavo Florentin. No Brasileiro, o Gustavo Florentin comandou a equipe do esporte em 5 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. 16 jogos. 16 jogos ele comandou. 5 vitórias, 2 empates e 9 derrotas no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Nordeste desse ano, o esporte tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No Campeonato Pernambucano, o Gustavo Florentin tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No Pernambucano, 2 empates e 1 derrota e 2 vitórias. No total, em 25 jogos, o Gustavo Florentin tem 9 vitórias, 5 empates e 11 derrotas no comando da equipe do esporte. Está certo que a gente vê que o esporte está pensando pequeno. O esporte hoje não passa a sua grandeza. Porque eu acho, torcedor, e aqui é uma opinião minha, você pode discordar, você pode perder o jogo. O jogo é feito para ganhar, para perder. Mas você tem que jogar. Sabe, ontem o Gustavo Florentin aplaudiu uma bola na lateral, o jogador foi lá com garra. Isso, isso não é para o clube como esporte. O esporte tem que pensar grande, o esporte tem que mostrar que é grande. E aí, com essas atitudes que o treinador do esporte, que está perdido, perdido completamente, não sabe time, ele não sabe escalação, ele não sabe nada, não tem esquema, não tem nada. O time do esporte é um vexame. Mas eu falei sobre o meu amigo Léo Medrado, e está aqui o que o Léo Medrado colocou. Deixa eu até colocar o óculos aqui, que está pequeno. Mas eu vou ler aqui o Léo, desculpa. O Léo diz o seguinte, é heroísmo ou covardia? A apresentação do esporte contra o Ceará nesta terça-feira no Castelão foi uma das piores da temporada. O time foi amassado e Maílson foi o grande destaque do jogo. O time penambucano não deu um chute no gol. E o Ceará teve só no primeiro tempo sete situações reais para marcar, com o jovem goleiro rubro-negro fazendo cinco defesas sensacionais. Ouvi Antônio... Ouvi, desculpa, atônito e incrédulo. Atônito e incrédulo a alguns colegas, dizendo que foi uma atuação heroica. Desculpem, mas não dá para chamar de heróis jogadores que não fizeram executando-se Maílson. Excetuando-se, desculpa, Maílson, praticamente nada. O Ceará conseguiu chegar na cara do gol com oito jogadores rubro-negros dedicando-se exclusivamente à marcação. O treinador do esporte entrou com dois laterais. Isso é isso que eu falei. Dois volantes, dois zagueiros, dois laterais direitos, dois laterais esquerda. Enfim, aí tem um texto do Léo aqui, que eu concordo com ele. Acho que não pode-se dizer que foram heróis. Eu digo o seguinte, que foram, a partir da expulsão do alemão, guerreiros porque seguraram. Mas antes disso, foi um massacre da equipe do Ceará. Um massacre. E esses números que eu passei aqui dos últimos treinadores do esporte mostram que o esporte está pensando pequeno. O esporte está pensando pequeno. Não vai para lugar nenhum clube que pensa pequeno. Então, aqui fica o meu repúdio para esse momento que o esporte realmente está atravessando. É um momento triste que o esporte está vivendo na sua história gloriosa e na sua história de conquistas e vitórias. Esquece o like, o joinha. Se gostou do vídeo, deixa o likezinho aqui. Se não gostou, você concorda ou não concorda. Pode escrever aqui embaixo também a sua opinião. Mas aqui eu estou falando realmente em prol do futebol do esporte, do futebol de Pernambuco. Sim, senhor torcedor. Fica lá, Paz, que é com Deus. Um grande abraço. Fica lá, Paz. Fica lá. Fica lá.